Nos inspiramos profundamente, inspiramos. Eu peço, eu aceito, abro meu coração para amor, para Deus. Eu sinto que sou o canal entre céu e a terra. Eu agradeço meu destino pela possibilidade de ajudar as pessoas. E de novo, eu peço, eu aceito, abrindo meu coração para amor divino. Eu sinto que sou o canal entre terra e céu. Eu sinto a responsabilidade pela minha linhagem. E agradeço pela força. E mais uma vez eu peço, eu aceito, abrindo meu coração para amor divino. Eu me sinto a... O canal entre terra e céu. Eu agradeço o destino pela vida, pela força. Eu peço, eu aceito. Abrindo meu coração para amor, para Deus. Eu me sinto o canal entre terra e céu. Transmitindo a força, transmitindo a força divina para as coisas que realizo na terra. E agradeço o destino pela possibilidade de ajudar as pessoas. Pela vida e pela força. Eu me sinto o destino pela força. Eu gostaria. E agora vamos fechar os olhos. E sentir o nosso coração. E agora vamos fechar os olhos. Profunda no coração, através do coração. Quando fazemos isso, essa dança, durante uma hora, o nosso chakra, anahata, de coração, abre-se. E nós sentimos dentro do coração a luz e o amor. A dança do templo é a dança da oração. É a oração na realidade.